Fala aí amigos do canal TV no meio da rua. Olha só, hoje nós estamos aqui em Congonhas, Minas Gerais, bem ao lado da rodoviária, olha aí. Terminal rodoviário de Congonhas. Avenida aqui em frente a eles, chama Avenida Mauá. Um terminal simples, uma cidade menor, requer alguma revitalização, mas eu achei ele bem estruturado. E aparentemente aqui ele faz a integração inclusive coletivos da cidade e também ônibus rodoviários. Por quê? Porque ele tem essas duas áreas de fora aqui ó, desse lado aqui e do lado de lá totalmente. De parada tem ali ó, as baias direitinho para os ônibus. Mas ele tem ali no meio também duas pistas exclusivas de entrada e saída de veículos. Agora esse prédiozinho com escada no meio, levando para um pequeno escritório em cima, é diferente. Mas é isso aí. Aí tem uns comérciozinhos ali, já estão fechados, banheiro aqui ó. Uma praça em frente. Uma praça em frente. E lá vai meus amigos receber o motoqueiro. Olha, observa, observa. Esses aí são os quatro cidadãos que fazem a recepção aqui. São cinco. Mas os quatro ali, olha lá, vem esse, vem esse, quer ver? Eles recebem o camarada e levam até lá na frente. E depois eles voltam para cá para receber o próximo. Ó, estão esperando o quarto da turma voltar para eles virem juntos, tá vindo lá na frente. Vem eles, ó. Ó. Impressionante. Impressionante. Eles passam. Passam aqui ó. Ah lá, lá, lá. Vem eles, ó. Vem pegar o Uber ali. Ó. 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 E se você ficar muito zangado, eles mordem o para-choque. Muito bom, muito bom. É isso aí. Ó, ó, ó. Aqui ó. Eles não deixam passar ninguém sem fazer a revista. O senhor já tá terminando todo um deles. Beleza. Ó, ó, ó. Ó. Bom pessoal. Vamos pegar aqui? Vamos lá Nós vamos em direção Ao Belo Horizonte Mas, mas Quero mostrar uma coisa Elas receberam o próximo Rapaz, ia existir aqui mesmo Aqui está uma pequena praça Em frente à rodoviária Pequena não, a praça é grande Boa praça em frente à rodoviária Com banquês, com crianças Boa área de estacionamento aqui E Aqui ó, a pista central que eu falei Sobre a rodoviária Eu quero mostrar aqui então A rodovia Rodovia não A avenida Que virou rua Com As chuvas Que caíram em Congonhas Gente, uma avenida Bonita Duplicada E teve que voltar a ser rua Por conta das chuvas Mas vocês vão entender Porque já já Olha rapaz Temos um parquinho Aqui do lado De cá Legal Vamos aqui Passar em frente à rodoviária Eu poderia descer um pouco ali Para pegar para A BR381 por lá Porém Eu vou subir pelo canto aqui Para mostrar essa avenida E claro Nós temos aí Um pouco mais aí De imagens Da rodoviária Para Nosso canal Aqui tem um belíssimo Corrego Aqui Muitas águas E até umas pequenas quedas Vamos lá Saindo aqui do lado Da rodoviária Vamos pegar essa rua aqui Não sei se está saindo Medir o barulho das águas Aqui do lado Coisa linda Essa coelha aqui Vem aqui de dia Não vamos filmar isso Com outra perspectiva Vamos lá Então daqui para lá Nós temos uma belíssima avenida Que tinha sido duplicada Até aqui Até aqui Gente Olha o que aconteceu aqui Em Congonhas Nesses últimos tempos Olha ali Ali é uma avenida Tão larga Quanto essa Mas olha ali A terra desceu Até aqui Mas isso aqui É só um dos pontos Olha aí Olha Olha Vamos adiante Camargo O que aconteceu aqui Nessa avenida Aqui em Congonhas Avenida linda Duplicada Iluminada Teve que virar Mão dupla de novo Do lado Porque olha onde as pedras Chegaram A montanha Despencou Inteira Para cá E com o risco de descer mais Olha aí É isso aí Realidade da vida Realidade da vida Essa aqui Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Aqui é a rua Dolores Alves Souza Agora você quebra Para a direita Na rua Na rua Jair Elias Sai em frente A igreja Aqui Deixa eu ligar Uma luz nela Aí você quebra Para a esquerda E finish Você está Na BR-381 Para a direita Rio Para a esquerda Belo Horizonte Deu um buraco Lá vai nós Ihhh 040 Valeu Se inscreve em nosso canal Comgonhas Fui E aí E aí Obrigado.